Meus irmãos, minhas irmãs, pai do senhor Jesus, graças a Deus, pelos irmãos que comparecem aqui para servir o senhor nessa casa, como estamos servindo, após um período de louvor, de oração, recebendo nossos irmãos, ainda em tempo, o presbítero Eduardo Henrique e a Diaconisa Mansandra, eles estiveram por um tempo cooperando ali no setor São José com o pastor Wander, e agora retornam para a sua igreja de origem, onde eles estão? Ah, está lá, está bem, muito bem, Deus abençoe, estamos recepcionando de volta aqui o Eduardo e a Sandra, de onde eles nunca deviam ter saído, mas está bom, voltar a tempo, graças a Deus, que bom, o pastor Eliezer, a sua família, que prestou um grande trabalho, vem prestando e vai continuar prestando ao reino de Deus, ao Descapinas, graças a Deus, desde o tempo do seu saudoso pai, do seu pai que trabalhou conosco, ele vive ainda em congregações e agora o seu filho, servindo a Deus aqui na sede também. Mas irmãos, vamos aproveitando, estando em pé toda a igreja, em reverência não a mim, mas a palavra de Deus, ler no Evangelho de Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 20, assim diz a palavra e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos bem-aventurados vós, que agora chorais, porque há vez de rir bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do frio do homem folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu pois assim faziam os seus pais aos profetas Deus abençoe os irmãos, podeis tomar os vossos assentos é evidente que esta passagem, ela é mais ampla, mais extensa narrada por Mateus mas como eu quero focar aqui apenas em duas situações não estendendo todas aquelas bem-aventuranças eu tomei aqui o evangelho de Lucas que sintetiza um pouco, mas é o mesmo sermão a Lucas fala que Jesus chegou em um local plano Mateus fala que ele subiu a um monte mas o monte também tem um patamar é um lugar plano não está errado não, então chegou em um lugar plano é certo que Mateus estava lá Lucas ouviu dizer mas o importante é que o conteúdo é o mesmo a mensagem é a mesma e eu quero falar aqui e é tudo que a gente sonha e busca na vida o verdadeiro mapa da felicidade Jesus traçou aqui Jesus ensina para nós o verdadeiro mapa da felicidade quem é que não quer ser feliz o mundo busca isto essa tal de felicidade outro dia estava ouvindo um sociólogo muito importante alguém perguntou qual é o segredo da felicidade ele falou uma coisa até certa do ponto de vista humano ele disse olha, primeiro você tem que ter uma boa família viver bem com a sua família segundo você tem que ter um equilíbrio financeiro e ele parou por aí o segredo da felicidade e é uma coisa boa mesmo ter uma boa família é uma base para a gente ser feliz bem-aventurado o homem que é a mulher, os filhos e ter uma boa situação financeira também ajuda não compra a felicidade já foi dito aqui ajuda isso é o ponto de vista humano mas do lado de Deus o que vamos aprender com Jesus? ele coloca nessa passagem aqui nesse sermão da bem-aventurança que pode ser chamada também as beatitudes ou bênçãos de felicidades bênçãos e felicidades ele coloca aqui os valores do reino de Deus princípios que são caros para Deus importantes para o Senhor que para o homem pode ser um escândalo Jesus escandalizou os judeus porque eles tinham a mesma filosofia do sociólogo que eu citei aqui tem uma boa situação financeira para ser feliz feliz o rico era o pensamento reinante até hoje essa linha filosófica e Jesus fala bem-aventurado felizes são os pobres contrariando completamente aquele pensamento e Mateus explica melhor isso quando ele fala que os pobres de espírito ou em espírito que todos nós já traduzimos como sendo os humildes os humildes é claro que o mundo a sociedade sem Deus entende que bem-aventurados são os arrogantes atrevidos os que compram brigo que parte para cima não os humildes mas no reino de Deus é tudo diferente tudo diferente pobreza aqui não é Jesus não está dizendo que é pobreza material mesmo que os pobres não é pobreza material pobreza de espírito humildade em contraste com arrogância que é exatamente o contrário da pobreza Jesus está se referindo aqui arrogância é muito utilizada como meio de crescimento para atingir os seus objetivos um fim almejado as pessoas se tornam orgulhosas arrogantes isso aqui parece muito uma característica demoníaca né a pessoa que usa a expressão os fins justifica os meios para atingir o seu objetivo a sua meta onde ele quer chegar lá em cima ele não não escolhe os meios ele utiliza todos os meios para chegar onde ele quer isso é algo demoníaco que foi incorporado na vida da humanidade desde a queda do homem o homem passou a ser assim né a soberba da carne né porque tudo o que há no mundo aí João descreve né tudo o que há no mundo e pode resumir né a concupiscência da carne o desejo dos olhos e a soberba da vida arrogância o mundo se resume nisso aí esses desejos da carne dos olhos e a soberba da arrogância da vida isso aí é isso não vem de Deus né isso não vem de Deus é do mundo e podia ser mais forte vem de Satanás vem do diabo que fez com que essa característica se incorporasse na vida da humanidade agora vem Jesus trazendo o evangelho uma mensagem diferente dizendo ao contrário dessa característica marcante da sociedade do mundo da humanidade eu trouxe para vocês uma realidade diferente bem-aventurado os humildes aqueles que para atingir um objetivo uma meta eles não são capazes de usar meios ilegítimos ilegais impróprios parece que não tem sucesso mas Jesus está dizendo que deles é o reino dos céus deles é o reino dos céus esse reino dos céus não é só futuro não é aqui já porque o reino dos céus já está entre nós né deles é o reino dos céus na verdade quem desfruta quem desfruta mesmo do reino dos céus das suas benesses das suas maravilhas de tudo que o reino traz são os humildes não são os arrogantes não porque os arrogantes os ricos ricos entre aspas contrário dos pobres entre aspas também eles se julgam autossuficientes desenvolvam autoestima além do normal adquirem o complexo de superioridade menosprezando e usando pessoas que se aproximam deles né como se habituam a comprar e a conseguir a tudo o que desejam não conseguem receber a graça do reino porque já são autossuficientes eles não conseguem receber a graça porque não estão abertos para isto é a autossuficiência humana prejuízo é muito grande dessas pessoas né ao passo que aqueles que sabem que não são nada sem Deus que precisa de Jesus eu não me atrevo a dar um só passo sem teu amparo ó Jesus Senhor diz o hino da harpa né e o outro hino diz eu tentei ir sozinho e quase me acabei porque ele é humilde sabe que depende essencialmente da graça de Deus e ele recebe essa graça para conquistar o reino reino dos céus ele ia dizendo é algo aqui mas é algo futuro você é feliz aqui e muito mais feliz lá bem-aventurado bendito esse é o primeiro mapa da verdadeira felicidade é a pessoa ser completamente dependente de Deus da sua graça do seu amor da sua providência do Senhor enfim como é feliz aquele que espera em Deus que busca o Senhor que depende dele para tudo né Tiago Tiago falou dos arrogantes né até gente que frequenta a igreja ei agora vós que dizeis amanhã eu vou comprar vou vender vou viajar vou fazer sem primeiro dizer se Deus quiser se Deus permitir Davi Davi falou tem o posto Senhor na minha frente por isso que ele está na minha mão direita eu nunca vou vacilar porque quando eu vou fazer se Deus quiser se Deus permitir isso é colocar Deus na frente tem o posto Senhor na minha frente na frente vai Jesus primeiro a vontade de Deus o querer de Deus para minha vida tem que ser assim se a pessoa é evangélica é crente é cristão mas ele não tem essa postura essa conduta Jesus está dizendo que ele é um arrogante ele não é pobre ele se julga rico ao ponto de dispensar né ele adquire um complexo de superioridade que não depende de nada de ninguém quantos você conhece assim na vida né não quer saber de Jesus do Evangelho de Deus das coisas do Senhor vai falar para ele não ele não dá ouvido porque se julga autossuficiente Jesus contrariou essa filosofia nesse sermão da montanha aqui depois ele falou bem-aventurado isso que tem fome né olha como assim bem-aventurado quem não tem fome que tem muita comida em casa né mas Mateus explica quem tem fome das coisas de Deus né fome de justiça fome de santidade fome de pureza fome da graça fome das coisas de Deus está aqui um povo faminto né que deseja mais e mais de Cristo é fome olha irmãos o povo de Deus estava rejeitando o maná né estava no deserto chamando de pão vil Paulo um dia falou está espartos né já vivem sem mim sem pastor sem ninguém ensinar mais não eu não emprego para vocês não está espartos quer dizer não tem mais fome né então ele não ele não aprendeu o mapa da felicidade e para ser feliz tem que ter fome olha para nós João joga lá no telão ali João 6 os versos 26 e 27 olha o tipo de fome que Jesus está dizendo que a gente tem que ter aí Jesus respondeu e disse-lhes na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comestes do pão e vos saciastes aí vem a exortação de Jesus trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna quem são os que tem fome aqui são aquelas pessoas que privilegia o pão do céu em relação ao alimento físico Jesus está dizendo para mim para você o seguinte não me sigam pelo material eu dispenso quem está me seguindo por interesses materiais se tem que me seguir me sigam pelo espiritual lá ele colocou vocês devem trabalhar não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna então o senhor Jesus desenganou mandou embora pessoas que se aproximam dele quer ser cristão crente porque está querendo apenas o material é muito certo que ele nos dá o material também Jesus falou que os passarinhos Deus cuida dos passarinhos Deus cuida de tudo quanto mais vai cuidar de vocês no que vestir no que comer no que beber isso é ponto resolvido pacífico então não fique mais buscando Jesus por essas coisas que Deus já falou que está garantido pão nosso cada dia nos dá hoje agora que você tem que trabalhar fisicamente trabalhar lá e suar e buscar o pão Jesus não está dizendo contra isso ele está dizendo em relação a ele vocês caminharam tanto suaram viajaram descobriram onde eu estou fizeram um esforço terrível para chegar aqui vocês trabalharam mas não trabalhem pelo pão que perece vocês estão aqui atrás de mim nem é por causa do meu poder dos sinais que eu opero é porque vocês comeram do pão que eu multipliquei gostou e quer mais bem-aventurado o que tem fome Jesus está dizendo aqui que ele tem o selo do pai tem o selo o pai me deu o espírito santo é a trindade em ação ali quando ele diz que eu tenho o selo do pai então eu garanto para vocês isto o pão espiritual veja os irmãos que Jesus mesmo falou aqui no evangelho de João uma comida tenho para comer que vós não sabeis depois descobriram qual que é a comida que alimenta Jesus que alimentava ele o que me satisfaz o que me realiza é fazer a vontade do pai que me enviou e realizar a sua obra mapa da felicidade é quem está fazendo a obra de Deus servindo a Jesus fazendo obedecendo o pai que me enviou e realizando o seu trabalho a sua obra a sua vontade aí perguntaram para Jesus aqui qual que é a obra de Deus Jesus surpreendeu a todos a obra de Deus é crer naquilo que o pai enviou já está fazendo um grande trabalho a obra de meu pai é crer naquele que ele enviou então graças a Deus nós estamos fazendo a obra de Deus porque estamos crendo naquele que o pai enviou mas Jesus vai dizer mais na frente aqui bem-aventurados as pessoas que sofrem perseguição por causa do evangelho que suporta a perseguição por causa do evangelho vejam os irmãos que religiosos falsos religiosos daquele tempo e homens mundanos naquela época eles se levantaram e se levantam até hoje contra o povo de Deus e Jesus está dizendo aqui o seguinte não é um sofrimento geral né bem-aventurados os que sofrem sofrimento faz parte da vida humana mas não é sofrimento não ele está fazendo um sofrimento específico aqueles que sofrem perseguição por causa do reino por causa do nome de Jesus por causa do evangelho só perseguição por causa da palavra de Deus aqueles que assim sofrem devem se alegrar ou já são considerados por Deus como bem-aventurados benditos benditos felizes pois foram escolhidos assim como os profetas do antigo testamento para testemunho vivo tanto da ignorância do homem da perdição da humanidade em contraste com o amor e a sabedoria de Deus nós sofremos sabe por que irmãos é o preço que nós pagamos para estar do lado de Deus neste mundo mundo comandado por satanás pelas forças satânicas que dita as regras do mundo as normas a moda o estilo de vida a cultura geral e nós estamos enfrentando confrontando povos e culturas neste planeta que são contra Deus viver cristão provoca ódio nas pessoas eles perseguiram os profetas porque incomodava a sociedade da época o viver santo dos profetas a mensagem dos profetas provocava ódio no povo então você não precisa falar mal de ninguém perseguir ninguém você não tem que fazer coisa errada nenhuma bater o ódio das pessoas basta você ter uma vida no altar de Deus isso já atrai o ódio a algeriza a perseguição quando vos separarem quer dizer rejeitar a gente vos separarem vos injuriarem rejeitar o vosso nome como mal tem muita gente que fala que as minorias minorias que são perseguidas essas minorias tem bandeira eles levantam tem gente que defende eles a mídia está aí defendendo as autoridades estão defendendo a sociedade defende todo mundo defende mas quem é que levanta para defender a gente crente não vai brigar evangélico olha estão nos machucando estão nos ferindo e se levanta e vai brigar pela causa não não vejo ninguém fazendo isso quem são perseguidos somos nós rejeitados pela sociedade massacrados e às vezes não tem nem direito de resposta injuriarem e perseguirem e aí não tem ninguém se levantando para proteger e defender e brigar por nós não também não tem que ter mesmo olha nós não estamos atrás disso não tem irmãos que me convidam oh vamos para a rua vamos protestar porque eles estão ferindo aqui o evangelho porque estão ferindo dificultando nossa vida meu irmão Jesus falou alegrai-vos quando vocês tiverem dificuldade de viver a vida cristã quando as pessoas começaram a perseguir vocês a injuriarem mentirem ter você como pessoas má desprezarem vocês porque esse é o comportamento do mundo a respeito dos profetas do antigo testamento então vocês estão felizes porque vocês tem o mérito alegria o privilégio de serem equiparados aos profetas do antigo testamento você imaginou nós temos equiparado com Elias com Eliseu com Isaías com o profeta Daniel gente que a Bíblia coloca como herói aí vem o crente e ele se torna herói para Deus também porque o mesmo comportamento de perseguição de injúria desprezo que eles tinham hoje nós sofremos também bem-aventurado se sofre assim perseguição por causa do reino de Deus isso isso é mapa da felicidade pastor que loucura é essa loucura de Jesus foi ele que ensinou isso então saia de lá aliás os apóstolos incorporaram isso aqui quando a igreja primitiva iniciou lá a perseguição veio Herói mandou matar um prender o outro foi arrebentado com tudo chamaram eles na audiência lá destrataram eles perseguiram massacraram os apóstolos fizeram o que queriam e falou vocês estão proibidos de falar de Jesus aí vai embora e não queremos saber dessa religião de vocês eles chegaram lá jubilosos o poder padecer pelo nome de Jesus que alegria né padecer pelo nome de ser perseguido por causa de Jesus eles não foram procurar lá autoridade maior não foi buscar judiciário não foi buscar polícia militar não foi buscar nada não eles ficaram felizes de ter sido humilhados perseguidos por causa eram seguidores de Jesus isso é difícil né isso é difícil mas é assim que as coisas funcionam esse é o mapa da felicidade quando sua família seu pai sua mãe seu irmão seu vizinho desprezar você porque você é crente alegre o seu coração seja feliz por isso porque de fato você está aqui do lado de Jesus do lado da coisa certa isso é uma identificação que Jesus coloca aqui para nós feliz é aquele que tem verdadeiro arrependimento que lamenta profundamente o pecado a ponto de abandoná-lo isso é felicidade no conjunto no conjunto das bem-aventuranças Jesus está dizendo isto aquele que chora que lamenta profundamente o seu erro o seu pecado e o abandona você pode escrever na testa feliz é você que Deus te acolhe libera o perdão faz de você um cidadão do céu uma bênção feliz feliz aquele que espelha a piedade que há em Cristo Jesus que toma Jesus como exemplo que provoca nos mundanos e falsos religiosos o mesmo ódio que crucificou Jesus eu vi um pastor pregando dizendo o seguinte de santo o contrário de santo é comum para justificar a teologia dele o contrário de santo é comum eu corri logo para a bíblia dicionário eu não posso concordar com um negócio desse porque santo é separado pega uma pessoa e separa os que não foram separados é comum não o contrário de santo é profano é imundo essa é a verdade então quando você tem uma vida que expressa que espelha a vida de Cristo Jesus vida de santidade vida de pureza você está seguindo o mapa da felicidade não vai se arriscando pela vida não seguindo tantos conselhos que tem por aí não tem que estar aqui na palavra de Deus buscar aqui os recursos que estão na palavra do Senhor quanto mais irmão se aproximar da volta de Jesus tanto mais vamos sofrer eu nunca espero para a igreja de Jesus nos tempos atuais uma perseguição física a ponte de prender pastores mandar matar um bispo e prender o outro e arrebentar nós vamos viver num tempo mais moderno de democracia de direitos garantidos um estado democrático de direito para todo lado dificilmente isso será ferido mas a perseguição a nós ela é diferente ela é diferente é no campo da mente é no campo da cultura é no campo ideológico é um massacre muito grande contra a fé cristã eu disse outro dia aqui que por se multiplicar a iniquidade e a gente pensa desde o começo iniquidade é isso é uma dutéria não sei o que não sei o que mas não é isso irmão por se multiplicar a iniquidade quer dizer o levante contra Deus nos últimos dias o que vai ser caracterizado é por isso por se multiplicar o levante contra Deus o levante contra a fé evangélica de Judas lute por ela Judas o escritor lutai pela fé seja uma apologeta da fé um defensor da fé morra por ela por se multiplicar o levante contra Deus a filosofia contra Deus a ideologia contra Deus os embates que está na escola que está na universidade que está na imprensa na mídia que está na sociedade está no parlamento está a todo lado a iniquidade está se multiplicando se desprezam mesmo Jesus desprezam as coisas de Deus não valorizam de jeito nenhum o que acontece tem gente que esfria né porque sofre esses ataques alguns vão esfriar na fé esfriar no amor diante desses ataques satânicos né doutrinas de demônios não é demônio violento é demônio professor doutrinador que usa homens evidentemente né porque não não falando aqui de demônios violentos porque tem demônios violentos né que causa morte violência desastre uma série de coisas mas aqui está falando doutrinas de demônios é ensinamentos malignos mesmo que as vezes não é exatamente uma coisa fabricada lá no inferno não é a distorção da verdade é a perversão do ensino verdadeiro que o diabo é aquele autor de todo ensino falso e é aquele que perverte o verdadeiro Paulo volteu muito medo gente eu vou morrer eu estou indo embora né e no meio de vós vai levantar lobos e de fora vem também lobos de dentro e de fora da igreja para destruir o rebanho para destruir não é matando não é crucificando não é mandando as comas de leões não é fazendo com que esse amor esfrie diante de tanta oposição de tanta iniquidade isso tudo é um prenúncio da chegada do anticristo porque o anticristo é o iníquo ele incorpora a iniquidade do jeito que Deus é santo o diabo é iníquo quer dizer toda a iniquidade toda a perversão ele é o retrato você olha para ele e fala ele é iníquo aí você define bem ele define muito bem do jeito que define Deus é amor Deus é justiça Deus é santo ele também pode ser caracterizado assim ser o iníquo o contra-cristo o anticristo o antideus pessoalmente não está no mundo mas o espírito dele já está quer dizer você tem que entender o que é a palavra espírito dele diz que João Batista veio no espírito de Elias e a gente o espiritismo fala então que João Batista recebeu o espírito de Elias foi incorporado nele o espírito de Elias não quer dizer isso não o espírito de Elias é na mesma atitude de Elias mesma coragem de Elias mesma mensagem de Elias mesma postura de Elias no mesmo espírito é nesse sentido o espírito do anticristo está no mundo também quer dizer as atitudes dele a postura dele a maneira dele agir já está incorporada aí na sociedade agora ele vai chegar como pessoa ele vai chegar agora descansa eu não tenho medo de 666 não tenho medo de anticristo porque esse negócio é para depois do arrebatamento como eu vou ser arrebatado agora crente que ficar aqui pode colocar a barba de molho vai sobrar para você o resto da semente da mulher aí vai pagar um preço hoje Jesus pagou o preço por nós agora se alguém quiser ser salvo quando quiser ser salvo é pagar com a vida então meus irmãos é o mapa da felicidade é ser fiel a Deus é ficar crente firme na casa do Senhor obedecer a Bíblia seguir a Jesus e isso é segredo da felicidade não vai na conversa de outros por aí não isso é o mapa da felicidade aí Jesus colocou lá em Mateus felizes os limpos de coração e felizes os que choram está aqui veja aí que a gente sempre pensa feliz é aquele que não tem motivo para chorar mas aqui no reino de Deus felizes os que choram porque serão consolados quem não chora não tem que ser consolado quem vai consolar a gente é Deus ele enxugará de nossos olhos toda lágrima aleluia serão consolados sim e os outros serão atormentados quem está rindo hoje vai chorar amanhã quem está chorando hoje vai sorrir amanhã esse é o mapa que Jesus traçou para nós aqui então meus irmãos estou só recapitulando aqui verdades que vocês já conhecem então fica de pé toda essa igreja comigo e nós vamos orar você tem fome aleluia fome da palavra fome da justiça você é pobre no sentido que entende que você não é nada sem Jesus sem Deus sem a orientação do Espírito Santo para tudo na vida então você se considere rico porque você depende de Deus para tudo esse é o mapa da felicidade traçado por Jesus aqui em Mateus 5 e Lucas capítulo 6 vocês podem orar comigo Pai justo queremos te agradecer ó Deus por tua palavra Senhor que não é nossa é tua está conosco mas ela te pertence ó Senhor que naquele dia ensinou essas verdades causando choque Senhor expando para muita gente mas que o teu povo na prática tem experimentado viver isso aqui e nós somos felizes de verdade Senhor tua palavra não mente tua palavra é fiel ela é verdadeira e nós temos provado dessa boa palavra do Senhor ó que não sejamos iludidos jamais Senhor por nada neste mundo possamos permanecer preservando o Senhor a tua palavra tal como ela nos foi entregue um dia pelo Espírito Santo abençoa teu povo com completa bênção em nome de Jesus amém glória a Deus podem se sentar meus irmãos Deus abençoe abençoa teu novo abençoa teu povo Amém.